Deixa eu sentar aqui com a Gabi. Dívida é coisa ruim, né, amiga? Demais. Ah, a gente não dorme, a gente não sabe o que faz, não sabe por onde começa. O que é isso, seu menino? Olha aí. E pra alguns acabam que encontrando a solução no mundo dos negócios, né, e empreendendo. É verdade. Existe uma taxa muito alta de pessoas que empreendem pelo desemprego, pela dificuldade financeira. Encontra como uma solução, empreender. Tá vendo aí, né, gente? A gente só traz dica boa, maravilhosa pra vocês. Já tô aqui com o meu celular, você já pode mandar sua mensagem, tá, pro nosso Instagram, arroba, pgmbomdemais, já coloquei aqui. E também no nosso WhatsApp, 3217-2900. 3217-2900 é o nosso WhatsApp, então participa, interage. Você que quer começar um novo negócio, você que já tem o seu negócio e tá um pouco perdido, sem saber por onde ir, vai lá, manda sua dúvida pra gente, né? É sempre importante compartilhar aí a sua dúvida, compartilhar a angústia e a gente ajudar aí, parece que até diminui. Ó, o empreendedorismo vem mostrando aí ao mundo que os riscos de inovação fazem parte do caminho para o sucesso e a realização profissional também. Porém, muitas pessoas têm um medo enorme aí de deixar a tão sonhada CLT, né, que é a carteira assinada, a falsa estabilidade, porque em qualquer momento você pode ficar sem ela e se aventurar aí iniciando um negócio. Eu tô dentro disso aí, viu? Gabi, quero ajuda hoje também. E pra fazer essa escolha, gente, algumas questões aí devem ser levadas em consideração. Por isso que hoje a gente vai conversar com o psicólogo e a mentora de carreira, Gabi Mesquita, sobre esse assunto. E ninguém mais tão especialista do que ela pra trazer esse assunto pra gente, porque ela também passou por esse processo. Passou por esse processo. Não é, Gabi? Sim. E assim, é muito bom a gente ouvir algo pessoal, né, que aconteceu com você, que acho que encoraja mais as pessoas também, né? É verdade. Esse cenário atual que a gente vive, tem como a gente mensurar? Não, eu vou empreender, não, eu vou continuar aqui na minha estabilidade, na minha falsa estabilidade, que é a minha CLT, eu tô fichado. Antigamente o povo falava assim, né? Eu tô é fichado, menino, não trabalho nem assim, não, eu tô é fichado. Desse jeito, ainda hoje a gente escuta muito, né? Eu sou é fichado. Não, eu vou embora daqui porque eu vou ser fichado. Principalmente pessoas que moram no interior, ouço demais. O que que é melhor? Tem como a gente mensurar, Gabi? Tem como a gente trazer pra nossa realidade de fato? Pronto, Estefânia. Bom dia. Bom dia. Bom dia aí, todos os telespectadores que estão aqui nos assistindo. Sempre é uma honra estar aqui com você, aqui no programa Bom Demais. Bom, pessoal, eu gosto muito de fazer com que vocês reflitam sobre alguns aspectos, antes de pensar, antes de escolher. Então, assim, quando se fala CLT, como você mencionou até agora há pouco, concurso público, empreender, qual o melhor caminho a seguir? E aí eu quero que vocês façam uma auto-reflexão sobre os seus valores, sobre quem você é, sobre que características é que vai fazer mais sentido em algumas dessas áreas. Vou dar aqui um exemplo pra vocês, que é um exemplo, assim, tão bobo, mas que pra mim fez muito sentido. Estefânia, eu lembro que quando eu trabalhava CLT, uma das coisas que eu mais tinha ódio era de ter aquele compromisso de bater ponto na entrada, na saída, e tem que estar ali. Toda hora, ou você estava presente, ou aquilo não era contado como um trabalho de fato. E hoje existe meio, né, indicador, meios indicadores que avaliam o teu resultado sem a presença em si ali. Então, aquele fato, aquela obrigação de eu ter que estar ali todos os dias, dentro daquele horário, sem me dar liberdade de viver a minha vida da forma como eu queria, isso foi um dos motivos que me fez empreender. E eu atuo com o processo de mentoria e um dos motivos que eu vejo que faz com que as pessoas também saiam da CLT pra empreender, é a liberdade. É a liberdade. É a liberdade. O que não significa dizer que você não vai ter mais trabalho. Pelo contrário. Porque quando você empreende, você trabalha bem mais, bem mais mesmo, né? Mas o que que acontece? Eu acredito, eu sou muito defensora do empreendedorismo, porque foi a minha vida, né, ao longo do processo, e eu digo isso desde CLT, porque eu comecei a empreender na CLT. As pessoas, às vezes, Stefânia, fazem uma relação com o empreendedorismo só o fato de você abrir um negócio e não é empreendedorismo, é um comportamento. Então, dentro do negócio alheio, você pode empreender, você pode ali desenvolver, aprimorar suas características do comportamento empreendedor, pra que quando você vai empreender no teu CNPJ, digamos assim, você já vai estar muito mais maduro, muito mais consciente, muito mais crítico com relação à questão de avaliar os riscos, de ver o que que realmente é coerente e o que faz sentido pra aquele momento. Trazendo pra prática, Gabi, aqui a gente tem parceiros de lingerie e vendas de produtos de cosméticos, dermocosméticos. Empreender dentro do seu já trabalho, seria, tipo, revender algo dentro da sua empresa ou prestar um serviço extra dentro? Pronto, pode ser as duas coisas. Pode ser tanto você, porque quando se fala que empreendedorismo é um comportamento, isso remete que você pode, você não precisa, por exemplo, vou dar aqui, né, um exemplo. A nossa colega que tá aqui, ela é enfermeira e ela trabalha com bolos, empreende fazendo bolos, né? Não só o fato dela levar o bolo pro trabalho dela, ela vai empreender, isso também. Mas, sem dúvida nenhuma, ela tem comportamentos dentro da atividade laboral que ela atua e ela só faz isso porque ela tem o empreendedorismo na veia. Vou dar um exemplo aqui. Aproveita a oportunidade fora do comum como uma forma de se sobressair, estabelece metas, analisa os riscos antes de tomar alguma decisão, enfim, busca oportunidade, tem muita iniciativa, é muito exigente com relação à qualidade, à eficiência nos processos, entre outras características. Inclusive, Stefania, existe um estudo que é comprovado cientificamente, esse estudo, ele foi desenvolvido mais ou menos na década de 1960, pelo David Maclellan, que é um psicólogo, e ele desenvolveu um estudo sobre os comportamentos empreendedores. Já ia te perguntar se tem perfis comportamentais de empreendedorismo. Sim, sim. E aí, o que foi que ele percebeu nesse estudo, nesse contexto? Ele viu que, independente de classe social, cor, região onde a pessoa mora, dificuldade ou não financeira, existem pessoas que têm sucesso no mundo dos negócios, independente disso. E o que faz uma pessoa ter sucesso é exatamente essas 10 características do comportamento empreendedor, que aí vem busca de oportunidade iniciativa, busca de informação, estabelecimento de metas, exigência de qualidade e eficiência, persistência e comprometimento, correr riscos calculados, entre outras características. Então, é comprovado isso cientificamente. E por que eu trago isso, pessoal? Porque isso é um estudo científico. Então, existe todo o embasamento científico por trás disso, que enfatiza que a pessoa, independente de questões financeiras, tem como empreender. Tem como empreender. Porque o que vai fazer com que ela se sobressaia nos negócios, no mundo corporativo, é o comportamento dela. Não é a situação financeira que ela tem. Não é à toa que tanta gente que tem dinheiro empreende e quebra. E quebra. Por quê? Porque não tem os comportamentos empreendedores. Então, isso é algo que é muito importante, porque quando se fala de comportamento empreendedor, isso pode ser desenvolvido. Então, os comportamentos empreendedores... Você estudar isso, Davi? Pode ser desenvolvido. Não só estudar, mas existem alguns... Além de estudar, mas existem processos de mentoria, existe uma... Eu não sei se pode falar aqui, porque é uma imersão fantástica nessa área também de empreendedorismo, que realmente desenvolve, aprimora as características do comportamento empreendedor. Então, assim, quanto mais o profissional, ele se permite, ele coloca a cara tapa mesmo a desenvolver essas características, é comprovado cientificamente que a consequência disso tende o negócio a dar certo. Correr riscos, né? Mais calculados. Isso que eu ia ter que saber. Os riscos sempre vão existir. Sempre vão existir. Hilma vai deixar... Já falei, eu tô cansada da enfermagem, porque eu fico muito tempo acordada. Vai lá. O risco que ela vai ter de sair, de ter aquela renda fixa e investir somente nos bolos. Isso. Os riscos vão existir. É, vão existir. E aí vem, né, pessoal, fazer um plano de negócio pra saber se aquilo realmente é viável financeiramente. Quando você faz um plano de negócio, você tem discernimento ali do que realmente vai ser viabilizado, pra que quando você vai empreender, você vai empreender, mas de uma forma mais segura, né? Não dá 100% de garantia, porque nada hoje é 100% garantido. Mas quando se faz um plano, você tem ali a convicção de várias coisas que talvez se você não fizesse o plano, você ia quebrar se fosse empreender, né? E quando a gente fala de sucesso profissional, por exemplo, eu tenho amigas, eu tenho colegas que... Pessoas que já participaram de processos de mentoria e que realmente foi decisivo pra elas continuar na carreira CLT. Ah, olha só. Porque gosta mais de estabilidade, né? E aí eu vejo a questão da falsa estabilidade, porque a qualquer hora você pode sair. E se você também não tiver comportamentos compatíveis àquele negócio, você não fica. Inclusive até concurso público, gente. Se você faz um concurso, é aprovado, vai lá exercer o seu trabalho na área pública e você se depara com um contexto que tá incompatível com teus valores, você adoece. Quantas e quantas pessoas não existem que são adoecidas, estão amarradas em concurso público ou carreira CLT, porque não olha pra si no sentido de deixa eu ver aqui o que é de grande valor pra mim, quais são meus valores, o que que faz sentido pra mim, o que que realmente eu vou ser feliz fazendo. E quando eu digo ser feliz fazendo, não é só o que você vai fazer, mas o que características suas que você possui que podem ser disponibilizadas a favor do que o mundo precisa. e isso pode ser CLT, concurso ou empreendendo, né? Mas é importante fazer essa reflexão e saber quais são as suas características que estão alinhadas a esses contextos, tá? Porque a gente vive numa sociedade doente, a maioria dessas doenças são causadas do trabalho. São vindas do trabalho. O Brasil, Stefânia, se não me engano, é o quarto país onde as pessoas estão mais adoecidas mentalmente. Mentalmente. E a maioria dessas doenças são doenças oriundas do trabalho, né? E aí vem síndrome de burnout, e aí vem ansiedade generalizada, e aí vem o multidepressão. Depressão, e vem um seguido da outra e às vezes todas juntas. Como sair da CLT e começar a empreender, Gabi? É uma pergunta super difícil, você deu aqui já várias dicas, mas aí quando chega, pronto, cansei. Eu não quero mais. Como que a gente faz? O que faz primeiro? Meu Deus, até fica assim, perda. Olha aí, a Marilma chega e tá assim, ó, assistindo a novela. É, assistindo, né? Porque eu tô falando, tipo assim, hoje eu vivo mais do meu empreendedorismo. Eu não vivo mais da enfermagem, eu sou funcionária pública, concursada, mas eu exerço minha profissão por amor à profissão. Porque eu vou com todo gosto, não é nem um sacrifício pra mim. Olha aí. Mas hoje, se eu dissesse assim, eu vou sair da enfermagem, eu ia viver muito bem só com bolo. Sem precisar da enfermagem, né? Eu acho que ainda ia me dedicar mais, ainda ia dobrar, triplicar talvez meu faturamento. Eu não tenho dúvidas. Quer dizer, eu falo assim que não tenho dúvidas, porque as pessoas que geralmente eu acompanho, é esse resultado que elas dão, né? O que que acontece? As pessoas têm muito medo, têm muito receio, né? E aí é importante até avaliar até que medo, até que ponto é que esse medo, ele tá sendo teu sabotador de te impedir de você evoluir, de você crescer. O que que acontece? Os nossos sabotadores, eles surgem na infância pra gente se defender. Então, naquele momento ali de conflito, de briga com amiguinho, até mesmo com irmão, com pai, vem ali a questão do medo pra nos defender. Porém, o que que acontece? Quando chega na fase adulta, Stephanie, eles não entendem que a gente não precisa mais deles. Porque aquilo ali já foi instalado na nossa mente, né? Na nossa mente, né? A neuropsicologia explica isso, que já tá ali instalado. E aí, o que que acontece? É necessário a gente mostrar pro nosso cérebro outras ações, outras formas de atuar, que no caso, correndo riscos calculados. Por exemplo, pra enfrentar esse medo. Não significa dizer, porque o medo também é importante. O medo é importante. Porque se você não tivesse medo, como é que no mundo dos negócios, você ia calcular os riscos, sem medo. Você só faz isso porque você tem medo. Porém, ele tem que ser na dosagem correta, né? E aí, quando você me pergunta, Gabi, e aí, quem é que tá em CLT? Como é que faz pra empreender? Pra empreender. Qual é o primeiro passo? Eu tô fazendo essa pergunta porque todos os dias a gente se depara aqui com novos empreendedores na nossa cozinha, na oportunidade que a gente traz também pros nossos telespectadores. Isso a gente já pôde comprovar. Uma amiga da Hilma assistindo o programa e vários outros depoimentos aqui. Eu já ouvi também e leio todos os dias. Vou começar a compartilhar nas minhas redes sociais. Perdi minha cliente, viu, Stefânia? Perdi, era minha cliente. Porque ela se tornou uma empreendedora. Agora ela tá fazendo bolo e eu incentivei, dei forma. Olha que bacana. Tá vendo? E isso é muito importante pra você aí de casa que quer também sair daquela zona de conforto e que tá infeliz, sabe, gente? Eu acho que a gente hoje vive num mundo de tanta infelicidade profissional, pessoal, matrimonial, que às vezes se a gente fizer o mínimo pra gente buscar algo que satisfaça em algum campo da nossa vida, já faz muita diferença, né, Gabi? É, se a gente for parar pra pensar, Stefânia, a nossa vida é sem sentido. Para pra pensar no tanto de coisa que existe. Trabalha, aí o que que acontece? Aí vem, calma minha gente, calma, deixa eu dizer, porque quem coloca significado na nossa vida somos nós. Eita, toma. Entendeu? É isso, sabe? Se a gente for parar pra pensar, quem exerce o protagonismo, quem faz acontecer, independente do lugar onde você tá, é você. É você que dá sentido à vida. Então, qual o significado é que você está colocando no seu trabalho, seja empreendendo, CLT ou concurso, né? E aí vem a pergunta, mas hoje eu tô no CLT ou em concurso e quero empreender. Qual o primeiro passo? Primeiro, fazer uma alta avaliação com relação às suas características, né? O que que você precisa aprimorar, porque empreender é viver em constantes desafios, né? Então... Esperar por quem você não marcou. Exatamente. Então, é claro que você pode fazer um planejamento e prever muita coisa do que vai acontecer. E isso te ajuda, inclusive, é comprovado isso, Stefânia. Que com o planejamento no mundo dos negócios, isso potencializa 60% a mais daquilo ser atingido, né? Então, agora o que que acontece? Vem outro ponto, que aí vai ser pauta pra um outro encontro nosso aqui. Ai, meu Deus, vamos lá. Não, já tá marcado. Que é a falta de planejamento. As pessoas não sabem planejar. O brasileiro é dono do fazejamento. Vai que dá certo. Não, é, vai que dá certo. Cara, eu vou empreender. Vou pegar bem aqui, pã, investe, faz isso, faz aquilo, faz emprego. Sem fazer um planejamento. E aí, quando eu falo de fazer um planejamento, não é só sobre o teu futuro negócio, mas é sobre você também. Como é que tá o teu financeiro? Se, de repente, o teu negócio, nos primeiros meses, nos primeiros anos, não engrenar da forma como você queria. De que forma é que você vai conseguir se manter? Isso é planejar. Ai, hoje eu não tenho dinheiro ainda pra fazer isso, pois eu vou começar a trabalhar. Vou deixar isso aqui como um fundo pra mim me organizar financeiramente, pra quando eu tiver um planejamento, um financeiro mais estável, eu vou correr risco calculado. E aí eu vou empreender com mais segurança, porque eu tenho, né, da onde tirar até o momento em que meu negócio não engrenar da forma como eu quero. Então, isso é uma das coisas. Tô falando aqui da questão financeira, que é importante você fazer um planejamento antes de empreender. Segundo ponto. É um fator, eu costumo dizer, que é o que vai realmente te dizer se você vai ter sucesso ou não. É você se autoconhecer, é você fazer uma autoreflexão e se você não conseguir fazer isso só, busque por profissionais que te ajudam na tua carreira pra você identificar que características que você tem, o que precisa ser desenvolvido, o que você pode potencializar. Tem pessoas, Stefânia, que fazem as coisas tão bem feitas e tem as características de uma forma assim, é, é, tão, como é que eu posso te dizer? Pra ela, pra ela aquilo é tão normal que ela banaliza aquilo que ela tem e não aproveita como uma forma de potencializar ainda mais por falta do conhecimento de si. Sabe, às vezes tantas pessoas queriam ter aquela característica dela pra fazer acontecer e não tem. E às vezes a pessoa tem, mas ainda não enxerga da forma como ela deveria enxergar pra que ela tenha mais resultado ainda nos negócios, né? Importante. Então, esses dois pontos são muito decisivos, né? O planejamento financeiro, o autoconhecimento pra você analisar, avaliar, não só o que faz sentido pra você, mas o que também, que características você vai precisar desenvolver frente a esse, essa nova realidade, frente a esse plano. E aí, Stefânia, tem um outro ponto. A terceira e não menos importante, que você vai falar depois do intervalo, que você aí de casa não vai sair daí. Gente, eu me lembrei aqui a gente falando sobre empreendedorismo, me lembrei aqui também da Inove Proteção Veicular. Mas por que, Stefânia? Porque o gestor da Inove Proteção Veicular, ele era CLT. E aí ele disse, Stefânia, pra dar certo a Inove, foram não sei quantas empresas que eu quebrei, mas eu não desisti e consegui persistir. E a Inove hoje é a melhor do Piauí, por isso que eu convido você pra conhecer e quero que você se torne um dos associados. Ligue agora pra gente pro 0800-086-9030. Seu veículo tá sem proteção veicular, acabou isso, parou. Ó a chuva zona aí, ó, nos teus coros, pra tu ver. Vai cair o pneu dentro do buraco, tá chovendo, e tu vai ligar pra quem? Vai ligar pra Inove. 0800-086-9030 é a Inove. É mais de oito anos a Inove protege o veículo dos seus associados com segurança, credibilidade e, claro, oferecendo pra você o melhor serviço, porque é a melhor do Piauí, porque é a única com selo ISO 9001. E claro que a gente tem as principais coberturas, rombo, furto, perca total e incêndio, além das coberturas extras e exclusivas e dando os materiais de terceiros de até 100 mil reais. Vem pra Inove, porque a gente cuida de você e cuida da sua família. E é verdade, o Edivan, Gabi, antes de começar aqui com a Inove, um dia ele trouxe esse depoimento aqui pra gente, já liga, viu, gente? 0800-086-9030. Ele falou, e ele era CLT, ó, e era gestor, assim, de um grande diretor de uma empresa multinacional, e ele cansou e foi colocar o negócio dele. Foram três empresas que ele quebrou, até conseguir realmente essa estabilidade. E assim vai acontecer, né, Gabi? Com muitas e muitas pessoas. É, pode acontecer, como também não pode acontecer, né, gente? Isso acaba que depende muito, mas se a gente for parar pra pensar, lá existem grandes empreendedores, né, de fato, tanto o nível Piauí como a nível Brasil, a nível mundial, que quebraram muito antes do negócio realmente engrenar e ter o resultado que de fato ele queria, né? E aí vem muito da questão da persistência, do comprometimento com aquilo, que é uma das coisas mais desafiadoras, né? É, porque empreender não é fácil. E aí, se você não gosta de desafios, se você não sabe lidar com mudanças, né, o mercado é o tempo todo em constante mudança, dinâmico, o tempo todo surge uma coisa nova. Então, se você é uma pessoa que não sabe lidar com isso, ou às vezes até sabe, mas ainda não tem esse conhecimento, realmente empreender pra essas pessoas com esse perfil vai ser um desafio maior. Bom, agora vamos falar aquela, a terceira e não menos importante, né? Tá quase no final do programa, gente, mas depois você vai poder rever o nosso canal do YouTube. Pronto, e aí, pessoal, às vezes muita gente acaba que, não, eu vou ter que deixar a CLT, o meu concurso, pra empreender. Não necessariamente. Eu, quando eu fui empreender, Estefânia, eu empreendi ainda fazendo, como eu disse, né, ainda em CLT. Então, eu trabalhava 44 horas semanais, mas final, na época eu não tinha filho ainda, então isso dava uma possibilidade maior, né, mas ainda com filho. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, porque isso não é algo que vai acontecer pro resto da sua vida, mas é um momento que é necessário você investir uma energia maior naquilo. Então, por exemplo, minha área é a área de gestão de pessoas, da psicologia organizacional, carreira. Então, mesmo eu trabalhando CLT, de 8 às 18, todo dia, eu achava tempo pra fazer curso final de semana, cursinho à noite, fazia processo seletivo, Estefânia, à noite, até que eu fui vendo e fazendo um cálculo. Cara, eu tô trabalhando tantas horas por dia, tô ganhando isso. Uma seleção que eu faço, eu ganho isso. Peraí, e se eu investir mais energia nisso? E trocar, e falando nisso, a gente tinha até um vídeo, menina, será que dá pra passar aquele vídeo da diferença de tempo? Aquele? Coloca rapidão aí, não sei se vai dar tempo pra Gabi comentar, mas a gente vai passar esse vídeo e a gente vai trazer o comentário dela no nosso Instagram. Solta aí, vai, rapidão. Você já ouviu falar da regra 8 mais 8 mais 8? Distribua suas 24 horas em três partes para criar um bom equilíbrio na sua vida. Oito horas devem ser gastas em trabalho árduo, oito horas de bom sono, e as oito horas restantes devem ser distribuídas em 3F, 3A e 3S. 3F são família, felicidade e fé. 3A são alimentação, atividade física e aprendizado. 3S são saúde, socialização e sabedoria. Será que a gente consegue fazer isso? A Gabi vai responder lá no nosso Instagram, que você vai acompanhar agora também. E se você gostou dessa entrevista, você acompanha no nosso canal do YouTube. Gabi, mais uma vez, muito obrigada. Você tem que voltar mais, porque você sabe que esse é um tema que a gente sempre traz aqui e é sempre de muita interação junto com os nossos telespectadores, tá bom? Gabi vai ficar aqui junto com a gente, meu povo, não se preocupa não, tá?